Olá meus queridos, tudo bem? Mariana Burato por aqui novamente. Vamos falar sobre a diferença entre incorporadora, construtora, escritório de engenharia e empreiteira? Se você não sabe a diferença entre elas, continua aqui no vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Antes da gente falar, claro, sobre essas diferenças, fazer o meu convite, né? Se você não é inscrito no canal, fazer, né? Realizar sua inscrição aqui, ativar as notificações. Se você já é inscrito, meu, muito obrigada. Em ambos os casos, vou pedir só para você dar uma revisada nas notificações e você receber todas. Porque assim, sempre que tem vídeo novo, que eu posto alguma coisa na comunidade, alguma live, você recebe em primeira mão esse aviso aí, digamos, do YouTube, tá? Além disso, temos um grupo no WhatsApp, que por enquanto é um grupo de avisos, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. E também se você tem Instagram, meu convite para que você conheça, me acompanhe por lá. Meu perfil é o arroba mariana.burato. Eu compartilho um pouco do meu dia a dia pessoal e profissional com vocês. Tá certo? Vamos lá, né? Sem mais delongas, como eu costumo falar aqui, qual que é a diferença? Vou começar falando da incorporadora, tá? Porque às vezes a gente pode ter a impressão que é tudo a mesma coisa. Na verdade, não é, tá, gente? Quando a gente fala que uma empresa é uma incorporadora, significa que ela incorpora. Mas ela incorpora o quê, né? O que é isso? O que está incorporando? Na verdade, a incorporadora, gente, é uma empresa que trabalha os aspectos jurídicos de compra e venda de terreno, de compra e venda de terreno e também das unidades, tá? Então, geralmente as incorporadoras, elas fazem todo o trâmite jurídico ali de uma determinada área. Elas fazem também, ela pega o projeto, faz análise de viabilidade do projeto. Por quê? Porque às vezes eu tenho um terreno, tenho um lote, quero construir, mas será que o que eu quero construir é possível construir ali? Então, é feito um estudo, né? Primeiramente arquitetônico, levando em consideração a lei de uso e ocupação do solo, as normas construtivas ali de concessionárias também daquele município, tá? Ah, bati o martelo, olha, aqui nesse terreno eu consigo fazer um empreendimento vertical ali com X unidades. Ah, tá bom. Quanto eu vou, por quanto eu posso vender essas unidades? Que aquele município me permite, que aquela região me permite vender. Ah, essa questão de viabilidade é tratada nas incorporadoras. Acontece que às vezes as incorporadoras também são, é incorporadora e construtora. E aí, a diferença se dá no seguinte, a construtora, ela é responsável pela construção, pela execução do começo até o final daquela obra, né? A construtora não tira o abitse, que isso é uma responsabilidade inclusive da incorporadora, né? Que ela vai até o final, aí ela vai com o processo até o final. Então, a construtora é responsável pelos processos de execução mesmo, né? Ela que contrata a mão de obra, ela que contrata os prestadores de serviço, ela que faz a compra, o gerenciamento ali dos materiais dentro do canteiro de obras, inclusive de todo o processo construtivo em si, tá? Já os escritórios de engenharia, gente, eles são os escritórios que são formados por profissionais, formados, né? Profissionais têm a sua regulamentação com o CREATIVO, com o seu respectivo registro no conselho de classe aqui e que vão realizar as mais diversas atividades. Então, a gente tem escritório de engenharia que faz o projeto, escritório de engenharia que trabalha com regularização, escritório de engenharia que trabalha com laudo, escritório de engenharia que trabalha com acompanhamento de obra também, Então, se você, por exemplo, ah, eu quero abrir um escritório de engenharia para executar a obra, ter a minha própria mão de obra, né? Porque a construtora, ela tem a mão de obra própria, então aí você passa a ser uma construtora também, tá certo? Então, o escritório de engenharia, ele pode ter profissionais ali registrados com ele, claro que pode, né? Então, geralmente a gente, como eu costumo falar, que a gente conversa com eu presa, né? Então, a gente acaba fazendo tudo e aí depois, com o passar do tempo, a gente vai crescendo. Então, os escritórios de engenharia é, por exemplo, o que eu tenho. Eu tenho um escritório de engenharia, eu não tenho equipe de obra, nem nada. Eu não executo obra, eu acompanho obras, faço gerenciamento da obra, mas eu não tenho a RT de execução, de fato, porque eu não estou executando, né? Estou fazendo outras atividades. E aí, por último, deixei para falar das empreiteiras. Vocês já devem ter percebido, né? Ah, o que é uma empreiteira? Empreiteira, gente, é aquela empresa que realiza serviços por empreita, por empreitada, né? Significa que tem um começo, um meio e um fim, tá? E quando a gente fala de empreiteiras, geralmente as empreiteiras não contam com o responsável técnico. Então, é um serviço que é prestado por uma mão de obra mais operacional mesmo, né? Com um saber mais, um saber técnico, com um saber mais prático, digamos assim. Tanto é que as empreiteiras, elas não podem ter o nome de engenharia, por exemplo. Esse nome de engenharia, ele é restrito às empresas que têm os seus responsáveis técnicos, são formadas por engenheiros, tá certo? Então, sempre que a gente vê, ah, é fulano, empreiteira e construção, fulano, empreiteira e construção, ciclano e tal, nesse sentido, é porque se trata de uma empreiteira, né? Ela realiza serviços e não conta com o responsável técnico, tá certo? Então, gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo, se vocês sabiam dessa diferença entre incorporadora, construtora, escritório de engenharia e empreitada, o que é que vocês trabalham, né? Onde que vocês trabalham, qual que é a intenção aí de vocês. Comentem aqui pra mim o vídeo, o que vocês acharam. Gente, eu vejo todos, tá? Vejo todos os comentários de vocês, às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo todos. Eu adoro quando vocês comentam. Fiquem bem à vontade, tá certo? E claro, se você assistiu o vídeo aqui até o final, não se inscreveu no canal, se inscreve, né? Se inscreve, ativa as notificações e também meu convite pra que você me siga lá no Instagram também, no arroba mariana.burato. Certo? Vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.